Ora, muito bem, estamos de volta então depois deste videoclipe da nossa irmã Solange de Neri. Ela que canta muito bem, como já fiz referência, é da província de Cabinda e tem feito realmente um trabalho muito bom ao que a música gospel diz respeito e por isso temos muito, muito carinho e muito orgulho em saber da nossa irmã angolana que está realmente a marcar bons passos àquilo que a divulgação da música gospel diz respeito. Agora a seguir vou receber aqui uma equipa, um time forte que mandam barras, tem punchlines e claro está, vem também aqui o nosso mano, como já disse, Ney Chico. Venha daí, Dope Linha e o mano Ney Chico, chega aí família. O Aridu, o Aridu, como é que é? Vamos saudar, sabe o que, aquilo é assim, antes de começar a saudar, aquilo é. Nós já estivemos ali, já tivemos um brief, já vos saudei. Mas na televisão quando se entra tem que aparecer que não nos vimos. E até podia ser, mas tem que ser que não nos vimos. Vamos passar, vamos embora. Porque o pessoal não sabe fazer televisão, fazer televisão tem de parecer que já nos vimos, quer dizer, que não nos cruzamos ainda. Você até pode ter estado com a pessoa, mas não nos cruzamos ainda, saudamos outra vez. Vira aí, Dope Linha e o mano Ney Chico. Ok, ok, Giovanni. Maniga, o Aridu, como é que é? Mano, como é que é? Obrigado pela presença. Ney Chico nunca mais, Mano. Epa, obrigado pela presença, Manos. Não, muito obrigado, obrigado por ter vindo. Dope Linhas, sempre on fire. Só o mano no time, onde é que está o mano do time? Epa, por motivo A, B, sabemos todos que o abcetário é muito grande. O trofa do senhor, é a trofa do senhor. Vamos querer encontrar outras letras. É para o gás não estar aqui. Mas antes de falar aqui com o mano Ney Chico, eu quero saber de vocês. Como é que vocês estão, Manos? Tem alguma coisa aí fresquinha no forno? Já tiraram os projetos? Queremos saber tudo. Epa, eu acho, penso que os padeiros quando vão colocar alguma cena no forno, não colocam só um pão na tableta. Aquilo é grande. Tem que deixar vários, mandam, não é? Exatamente. Mas respondendo a pergunta diretamente, temos sim pães fora do forno. Quente, 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 super hot, conta com a participação do nosso mano Ney Chico e dizer ao pessoal, podem correr agora no YouTube, pesquisem, dupla linha, featuring Ney Chico, mista a vibe, perder a fé, o Mano também é muito fire. Eu quero saber relativamente a esta música, esta é a mais recente vossa, que vocês tiraram? Sim, sim. Com o mano Ney Chico. Como é que foi essa experiência de trabalhar aqui com um e que tem linha, porque o Ney Chico manda barras, não brinca. Mal. Um e que tem linha, como é que foi essa experiência, meu? Foi uma experiência fixe, né? Uma super pessoa, Ney Chico, para já, muito obrigado, Mano Velho, pela participação. E foi um prazer trabalhar com o Ney Chico, grande cantor, uma pessoa muito, mas muito profissional. E estamos aqui. Muito bem. Ney Chico, uma vez mais boa tarde, meu irmão, obrigado pela presença. Obrigado, obrigado. Já conheces o trabalho da Dope Linhas ou começaste a trabalhar com eles? Quando surgiu o convite, foste prestando mais atenção, como é que foi este processo? Na realidade, eu já conhecia, porque... Baixa-se um pouquinho a mão aí do microfone. Já, já conhecia o trabalho da Dope Linhas, porque eles têm música com dois artistas que são meus amigos, que é o Kelson e o Paul Nelson. Ok. Apreciava o trabalho, gostava do trabalho. Tivemos sempre ligação, porque o agente deles, também é meu agente, que é o Little Loro Mans, e simplesmente fomos pessoas unir o outro e é agradável. Tem aquela cena, é como eu sou suspeito, gosto muito da música rap, gosto mesmo, eu ouço muito rap, tem aquela cena tipo, vou cantar com fulano, epá, é melhor ir basando em uma banda, preparar as linhas, porque vai haver surra. Tem esse mambo ou não? Não. Não tem esse mambo? Não, não, não. Não há assim um medo, assim, de leve, epá. Epá, quem vai cuspir esse mambo é o Ney Chico. Ou é, enfim, podia falar um outro rap qualquer. Tensa daí mesmo se concentrar bem. Ou pra ti é tranquilo? Não, é super tranquilo, mano. Não é tranquilo? Super tranquilo, e é. Quer dizer, tendo em atenção que você já tem o teu arsenal também já preparado, é isso, basicamente. Porque, olha, eu acho que nesse contexto o que acaba por ser útil é o artista, não é com quem tu vais cantar, porque no final do dia o que conta é a tua credibilidade dentro da música. Vá que todo mundo elogie o verso de todos que cantaram e chega no teu, oh, esse camarada estrago a música, foi porque tu fizeste mal e os outros fizeram bem. Se tu entras com um feeling do tipo, já, sou eu de novo, tenho que mostrar, não preciso provar nada a ninguém, preciso provar pra mim mesmo, consigo fazer isso, as coisas sem si. Muito bem, muito bem. Então, Doplin, eu quero, porque o Ney Chico vai ficar connosco mais um bocado, mas eu gostava, que eu gostaria de deixar-se em vossas redes sociais, onde a música está disponível, contactos para os fatidados culturais, está aí a fechar o ano, o pessoal está ligado e poder-vos contactar também. Qual é a minha câmera? Esta. Ok, pessoal, Doplinha está na casa, temos um pão quente, 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 corram agora no YouTube, Doplinha featuring Ney Chico, Mr. Vibe, Perder a Fé, a música está disponível em tudo o que é plataforma de streaming, não hesitem, se tiverem com o smartphone na mão nesse momento, computador, whatever, acessem logo, Doplinha featuring Ney Chico, Perder a Fé. Redes sociais, Doplinha no Instagram, Facebook, Doplinha, mas o que? É, Twitter, Doplinha, tudo Doplinha. Spotify, Doplinha. Papá, feliz aniversário, que essa data se repita por longos. Qual é o nome do Cota? Qual é o nome do Cota? No último sábado, um show bonito, aliás, o Cota Paulo Flores é um suspeito, não é? Tipo, falar de Paulo Flores, já, vocês sabem, mais velho da nossa música, é o ícone da música angolana, que a maioria deles esteve lá e assim que for possível voltamos a passar esta matéria. Ney Chico. Manovel, estamos aqui entre nós e eu quero começar com os entretantes. Como é que foi o teu 2023, em linhas gerais? 2023 foi um ano de muita conquista, consegui concretizar aquilo que eu não consegui nos anos anteriores. Foi muito fixe, muito ano de muito trabalho, inclusive eu tenho já músicas feitas, que foram feitas em 2023, que vão sair em 2024, mas a maioria das músicas que vão sair em 2024, foram feitas em 2023, tive boas colaborações e estamos aqui. Tu sentes, Ney Chico, que já te ouviram da forma que tu querias que te ouvissem, em termos da tua qualidade sonora, em termos da tua qualidade escrita, ou sentes que ainda é só o princípio do que vem aí? Não, ainda é só o princípio do que vem aí, mas já estamos num bom caminho, de onde estamos a vir e de onde estamos agora, mas ainda mesmo só o princípio, porque Manovel, há muita coisa boa. Ainda tem muita língua, verdadeiro. Muito problema. Muito problema, muita coisa mesmo, fiz. 2024, vão gostar. Vem muita coisa. Não, vem muita coisa. Mãos colegas, trabalham mesmo, porque 2024 não vai ser fácil. Olha, eu quis-me perguntar assim, Manovel, e Chico, como é que você sentes que está o movimento, nesta altura? Tu achas que o movimento hip-hop, até pronto, para não falar de forma geral, tu achas que a música rap está a viver uma face boa, a nível do nosso país? Eu digo que sim, mas já teve bem melhor ainda, né? Mas, claro, se a gente continuar a trabalhar da forma que estamos a trabalhar, eu acho que ainda vamos elevar ainda mais a fasquia. Porque eu realmente senti, honestamente, senti que surgiram muitos bons talentos que recebemos aqui no programa, uns que também, embora não tenhamos recebido no programa, mas há eventos que eu participei, vi muitos rappers com muita qualidade. Há muitos artistas com qualidade, outros só é mesmo falta de oportunidade, mas é aquilo, Manovel, não existe bonança sem sacrifício, sem sacrifício. Se não está a acontecer agora, quer dizer que vai acontecer mais tarde. Então, vocês que estão aí em casa, não desistam, continuem a trabalhar e acreditem, acreditem que não é fácil, mas Deus sabe o momento de cada um. Tu já conseguiste fazer uma parceria de sonhos, que eu quero dizer, um rapper aqui na banda, ainda a nível do nosso mercado, que tu gostarias muito de fazer um featuring e conseguiste? Ou ainda estás atrás? Ou já conseguiste ter aquela cena? Não, imagina, um Cota Big Nelo, enfim, um nome assim do mercado, tens aquele máximo respeito, estavas com ele na mesma track, já acontecesse, não? Na realidade, estou aí a preparar uma cena com o Cota Yannick, a Frumente, um Cota que eu aprecio tanto, que me apoiou desde o princípio, desde que eu, na realidade, comecei a ganhar espaço no mercado, alguém que sempre esteve aí. O Cota disse, Monenga, prepara só, tu sabes o que eu gosto, então estou aí a preparar uma boa cena para mandar para o Cota, mas próximo ano, além do Cota Yannick, pretendo também ter outras participações de grandes artistas, não só do rap, mas também do outro estilo musical. Eu fiz referência um bocado ao Neishik, que o Cota Yannick foi a primeira pessoa que falou-me de ti, do teu trabalho, do teu talento, e quando fui ouvi, falei, uau, ia, ia, quer dizer, também o Cota sugeria, porque ele, tipo, o Cota conhece. Como é que o Cota Yannick começou o teu trabalho? É uma coisa que eu tenho curiosidade, em que circunstância, como é que foi? Eu acho que foi a partir do Cornelio, que, nesse caso, é o irmão do Justo, eu, naquela altura, estava para trabalhar com o Cornelio, né, e eles tinham ligação com o Cota Yannick, o Cornelio deu-me muito suporte, deu-me muita garra, e me apresentou ao Cota Yannick, apresentou-me os trabalhos ao Cota Yannick. Desde aquela data, a primeira vez que eu tive contato com o Cota Yannick foi mesmo através do Cornelio, e desde aquela data, o Cota nunca se afastou de mim, está sempre aí. Existem músicas que eu lanço antes de lançar o mano primeiro no Cota Yannick. Não, Monenca, aqui, em direita aqui, aqui tem que ser assim, e é um mãe velho que, na realidade, merece muito respeito. O Cota Yannick, se me ligar agora, não importa, ele se teve em Mangala, Monenca, tens que ver agora, eu vou bazar. É, 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 um papoite mesmo, parece muito respeito. Nós realmente também admiramos imenso o Cota Yannick Afromen, pela simplicidade, pelo apoio aos mais jovens, está sempre disponível a estar conosco, aliás, mesmo com a dupla Arthur Pop, Imperador, Cota Yannick Afromen, sempre deu aquele suporte, sempre nos apoiou imenso, e pelo que agradecemos imenso. Agora, Neishik, um desafio, em termos de linhas, quem, se tivesse que destacar aqui, cinco os colegas teus, linha, mesmo assim, composição, que tu curtes, assim, tipo, e há, de caneta pesada, pelo menos um e-5, um e-5, e diga porquê, já agora. É assim, vou dizer os 5, né, nesse caso, Kelson, mostro antes, Paul Nelson, Fedilson, mas quem, caneta mesmo, caneta mesmo, dura, Fedilson, da nova geração, nesse caso. Quer dizer, podia ser como geral, mas aquilo que é o teu entendimento, né, que está no final, porque é um trabalhador. É, sim, sim. Toi Toi, né, Truex, quatro. Mas quem? É, acho que... Aí está mais um. Tem mais um, defendeço, tem quem? Porque aí, aí até tem duas realidades. Quanto pensa... Quem pudesse colocar? Ah, acho que o Chuchu Bauer. Chuchu Bauer. Sim, também é o morto, isto, sim. Muito bem. Porque ali eu até quis acrescentar a esta pergunta, ou nem Chico. Tem aqueles com caneta muito pesada. Sim, sim, sim. Caneta dura. Dura, é. Mas tem aqueles outros que a caneta pode não ser tão dura, mas canta um bué. Um bué. Tem aqueles que dizem que uma caneta não é tão pesada, mas a facilidade e a forma que canta. Agora, de cantar bué. Cantar bué. Essa é a caneta dura que você disse. Agora, de cantar bué. Mas é o instinto. Daí mesmo mal. Tipo, a caneta não é tão dura assim, eventualmente. Mas é só o mesmo craque no microfone. Cantam mesmo. E a grande rapper mesmo. Acho que o... Fred Perry. Fred, ok. O Ami Dongada. O Ami. O Ami tá na toga, né? O Ami tá na toga, é. O Ami tá na toga. De cantar mesmo bué. E a cantar bué mesmo. Não posso dizer os nomes que eu já disse aí, né? Na escada das pessoas. Pode ser, pode ser. É só... Bom velho, vou dizer uma cena. O Paul Nelson canta muito. Né? É sério. Eu tô a te dizer isso na primeira pessoa. Por quê? Por quê? Porque eu... Eu convivo com o Paul Nelson. Aham. E já agora, Manu Rala, tenho muito respeito pelo Manu. Eu acho que... Aquilo que vocês ouviram, né? Acho que ainda nem é a metade. Ainda não é a metade? Não é. Uau. E a... Nós tivemos ontem no estúdio. Tivemos ontem a noite toda, no estúdio, a madrugada toda. Inclusive, só dormimos por volta de 7 horas hoje. Porque ele tá em fase de gravação. Tá gravando aí o novo Mestre 3. Ele já publicou. Manu, acho que... Não sei. É. Pois é que a gente desempenharam o máximo, né? 2024 é mesmo batata quente. O grito vai estar duro em 2024. Vai. Vai estar duro. Há muito produto bom, né? Há muito produto com qualidade por sair. Nesse caso, eu tô a dizer, das pessoas que andam comigo, né? Incluindo também os memes, acho que são bem, Anderson Mário, o Botão. Ai, ai, ai. 2024, minha família, controle só. Controle. Muito bem. Meu irmão Nishica, aproveita nossas câmeras como é da praia. Não podes sair daqui sem vender o peixe. Certo, certo. Temos que divulgar as cenas. Tiveres uma agenda, tiveres algum contato para deixar, tiveres alguma cena, fica à vontade, Márcio. Minha câmera, qual é? É isso aí. Só para dizer, família, primeiramente, deixa eu agradecer a Deus. O ano tá prestes a terminar. Faltam por aí duas semanas. Então, cuide-se, protegem-se ao máximo. Muito obrigado, né? Vocês todos que apoiaram desde o princípio. Graças a Deus conseguimos concretizar ainda mais coisas esse ano. E vamos continuar com a mesma energia positiva, que 2024 será ainda melhor que 2023. Já, só para dizer que já, já nesse sábado eu estarei no Kazenga, acho que é na paragem do The Best, né? Com os maridos da mamãe, na tal da banda. E também estarei na Sonef, também no dia, nesse caso, no dia 25. Dia 31 estarei no Espaço Duba. Estarei também enviando na Sanzala para fazer a festa. Siga as minhas redes sociais, Neishik, Facebook, Neishik, Instagram. Contextos Pachó, vai encontrar lá e vai passar aí no Rua de Pé. Yeah, yeah. Mano, Neishik, obrigado pela presença. Obrigado, né? Estamos juntos. Desejo feliz Natal para ti. Obrigado, obrigado. Se não nos cruzarmos por aí, meu irmão, desejo boas entradas para ti. Obrigado, Manu. Tudo de bom. Obrigado. E que 2024, meio da Angola, continuada, portas abertas. Amém. Para receber aqui as linhas quentes. Obrigado. Obrigado.